Para você ligado na Globo, muito boa tarde e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Estou aqui com o Júnior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde Cléber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá para você ficar qualificando muita coisa, a gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo. Camilo! Ô, louco! Nessa jogada, o jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo está vindo correndo para cá, ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol e nem sempre ele sabe onde ele está. Chegou perigosamente! Bateu para o gol, bateu muito forte, bateu para fora. Gabriel, perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Gabriel, arraus. E o árbitro capita o fim da primeira etapa. 0x0 o primeiro tempo, ninguém está vencendo, o show do intervalo volta daqui a pouco e tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola em jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Danilo Avelar faz a abertura do lado direito. Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Gingo olhou para a área. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Mais uma bola para a frente. A ideia é boa. A execução também. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.